Os senhores têm Photoshop Instalado Nos vossos computadores Photoshop Eu tenho Tenho a versão 4 Já bastante antiga Eu não percebo lá Muito disso Eu nem esqueço A iniciação É mais que satisfatório É a que tenho Mas eu não sei mexer nela Eu hoje só queria fazer Uma breve abordagem Que é o Photoshop E como é que podemos De certa forma usar Esta ferramenta Que é imensa E às vezes torna-se modonha Como é que a podemos usar da melhor maneira Para resolver pequenos problemas Eu tinha estado a combinar com o Nuno Na eventualidade de podermos A fazer ciclicamente Reuniões Zoom E irmos avançando À medida dos vossos interesses E das vossas necessidades Nesta componente Da edição E manipulação fotográfica Eu falo sempre assim Um bocadinho Enrascado Porque De início Eu comecei a trabalhar Com o Photoshop Desde a primeira versão Não sou nenhum experto Enfim Vou sabendo alguma coisa Mas não sou nenhum experto Curiosamente Um dos 40 e tal Técnicos Que tiveram E que estão Por detrás Da construção Do Photoshop Um dia Numa entrevista Comentou uma coisa Muito engraçada Que foi Qualquer utilizador Que consiga dominar Pelo menos 10% Do Photoshop Pode-se considerar Um experto E de facto Cada vez que abro O Photoshop Para resolver O mesmo problema Acabo sempre Nunca usar A mesma via Porque é tão Lato Tão complexo Que De facto Permite-me Adaptar-se Até Ao próprio Estado emocional De quem Do utilizador De quem O utiliza E daí Conseguir tirar Mais ou menos Proveito Deste Software pesado Eu gostava De começar Por Compartilhar A tela Desculpe-me 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 Eu peço Desculpe Alguém Já me estão a ouvir? Ah já Aleluia Ok Oh Nuno Até já Segui O anfitrião Desativou O compartilhamento De tela Do participante Ah espera aí Espera aí Não 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 Desactivei Tenho que o ativar Já está Ah agora sim Pronto O aspecto Do Photoshop É qualquer coisa Como isto Tem Portanto A caixa Que todos nós Conhecemos Do Windows Ah Ah Tem Depois Uma Panafernalia De ferramentas Ah Que são Mais do que as que estão aqui mostradas Se repararem Se repararem Algumas das ferramentas Tem um triângulozinho Ah Em baixo Se carregarem nele Vêem que existem mais Ferramentas disponíveis Ah Para Portanto Dentro deste grupo De De ferramentas Ah Este primeiro botão É o do move Portanto é o que permite Mexer qualquer objeto Dentro Do Photoshop Ah Estes três seguintes São Ah Selecionadores Porquê Porque é que Existe uma variedade Tão grande Selecionadores Reparem que Ah Nós contamos Ah A mexer com Fotografia digital Ah E vemos uma imagem Muito Muito nítida Mas se fizermos Uma ampliação Muito grande Vemos que Ela é construída Por Quadradinhos De cor Que estão Dispostos em linha E depois em coluna Ah E que Todas as entidades Como por exemplo Este candeeiro Ah Não é um objeto Portanto não é uma entidade Não é uma coisa Que nós possamos vir aqui Selecionar E ficar o O candeeiro todo Selecionado Ah Por isso mesmo Temos que nos Socorrer Dos Dos Vários processos De poder fazer Seleção Eu vou Exemplificar Estão a ver A diversidade De Quadradinhos São estes Quadradinhos Todos Cada um Ah Com Uma relação De cor Ah E ainda por cima Em três canais Distintos Nós temos Ah Aqui Por exemplo Isto Neste Neste quadradinho O O tom De vermelho Portanto A quantidade De vermelho Que a imagem Tem É esta A quantidade De verde Será esta A quantidade De azul Será aquela O somatório O somatório Delas todas É que vai dar Depois A cor Final Daquem Quadradinho Portanto Nós sempre que quisermos Trabalhar Simplesmente Um elemento Teremos sempre que usar Estratégias De seleção De grupo De pixels De grupo Desses quadradinhos Que tem o nome Pixels Para podermos Conseguir fazer Alguma transformação Só naquele Objeto Pronto Mas eu hoje O que vos queria Essencialmente Mostrar É que A grande Filosofia de trabalho Destes Programas De edição De imagem É A possibilidade De nós Nunca Destruirmos O original E trabalharmos Sempre Por camadas Sucessivas Portanto Construindo Camadas Sucessivas Onde vamos Intervindo Em relação À imagem Que queremos No final No entanto Temos sempre a possibilidade De conservar A imagem Original Portanto Para além Das ferramentas Existe Deste lado Uma série De paletas De grupos Que podem ser Separados Ou voltados A agrupar Cada um destes grupos Tem Caratísticas Específicas Este É o que Vai gerir As camadas Este Estive A mostrar Ao bocadinho É o que vai gerir Os canais E por aí fora Há depois Uma panafronália Grande De Destas Paletas De Ferramentas Ora bem Quando Normalmente Eu abro Uma fotografia Depois Depois De ter Captado A primeira Reação Será Estudar O histograma Da imagem Portanto Ver As densidades Da imagem No caso Desta Imagem É uma imagem Toda ela Sobre O claro Logo O histograma Dela Eu vou-vos Mostrar O que é que Estou a falar Portanto O histograma Se calhar Vou mostrar isto Por outro lado Espera Está a fazer Aqui uma máscara Desculpa Portanto Aqui Nas camadas Se Se formos Ficar os níveis Portanto Temos acesso Aquilo que é dito O histograma Da imagem Portanto O histograma Da imagem Vai-nos dar A distribuição Da cor Canal a canal Ou no conjunto Dos canais Da imagem Em si Portanto Uma imagem Standard Uma imagem Clássica Começaria Com os negros Relativamente Baixo Que subia Gradualmente Até meio Da imagem E voltaria A descer Até acabar Mais ou menos Na mesma posição Dos negros Portanto Deste lado Temos o preto Absoluto O zero Deste lado Temos o branco Absoluto O 255 As cores Aqui Nesses programas De edição Portanto Na fotografia digital Independentemente De ser o photoshop Ou outro programa Qualquer São geridos Sempre Em função Dos três canais O chamado RGB O vermelho O verde E o azul E há uma Distribuição De cunha De cinzentos De 255 Tons Variáveis Correspondendo O zero Ao preto O 255 Ao branco Portanto Todos os outros Tons Estão distribuídos Entre estes dois No caso Da nossa imagem Nós Temos a possibilidade De perceber Que Grande parte Da construção Da imagem Está distribuída De meio Para o branco Logo É uma imagem Sobre o claro Ora bom Com esta ferramenta Níveis Que eu fui buscar Aqui Desculpe Vamos voltar Aqui Ou Adjust Níveis Vamos ter a possibilidade De conseguir Escurecê-la Um bocadinho De arranjar Mais contraste E inclusivamente Fazer Uma coisa Já Mais Profissional Que é O retirar De capas De cor Ora bem O que é esta história Das capas De cor Quando Trabalhámos Com fotografia Analógica Os rongos Mediante O fabricante Tinham Tendência A criar Uma vinheta Uns De uma cor Outros De outra cor Por exemplo Por exemplo A Fuji Fazia sempre Uma predominante De tonalidade Desfruteada A Ilford Fazia sempre Uma predominante De cor Amagentada Bom Com a história Da fotografia digital Tudo isso Foi muito melhorado No entanto Ainda se mantém Mediante o tipo Sensor Da máquina A tendência A ver Alguma Assimetria Nas cores Produzidas Para a máquina E das cores Reais Da fotografia Pronto Há bocado Eu falei-vos Que nós Tínhamos Sempre A hipótese De manipular A imagem Portanto De editar E manipular A imagem Sem Deturar O original Mas depois Vim aqui Buscar A ferramenta Nos ajustes De níveis Ora bom Eu posso Vir buscar Isso De forma Não destrutiva Através Daqui Desta paleta Das camadas Eu aqui Embaixo Tenho Uma série De sinais Este aqui Se eu Acionar Permite-me Ir buscar Algumas Daquelas Ferramentas Entre elas Estes níveis O que é Que vai acontecer Ele vai criar Imediatamente Por cima Uma camada Distinta E vai mostrar Ao lado O layout Deste comando De controle De níveis Bom Eu para alterar O contraste Aqui E tendo em conta O histograma Que tenho Eu dá para perceber Que este bocado Aqui Do zero Até aqui Não tem informação Nenhuma E depois Ainda assim Daqui Até ali A informação É muito reduzida Logo Se eu Arrastar Este cursor Para aqui Portanto Vou lhe dizer Que o histograma Vai começar Aqui E com isso Eu já Escureci A imagem O suficiente Para ela ter Mais corpo O mesmo Se passa Com o branco Portanto Eu se Vier Pôr o cursor Aqui Vou conseguir Ter Brancos Mais Bem Definidos E isto É a maneira Corrente De fazer Correção De contraste Mas eu Para além Da correção De contraste Também Quero Retirar Aquela Ligeira Capa De cor Que tem A magentada Ok Então Eu vou pôr Os cursores No mesmo Sítio De origem E aqui Reparem Que eu estou A fazer Estas alterações Ao somatório Dos três Canais Do RGB Mas eu tenho A hipótese De fazer isso Canal a canal Portanto E então Eu vou chamar O canal vermelho Reparem Que o histograma Modificou O seu aspecto Portanto A distribuição De vermelhos É diferente Da distribuição Das outras cores E agora sim Aqui Eu vou Pôr Os cursores Nos sítios Que me parecem Ser mais convenientes Vou Fazer o mesmo Em relação Ao verde E o mesmo Em relação Ao azul Pronto Reparem Eu Vou conseguir Arranjar Maior Contrasto E as cores Parecem Muito mais autênticas Mais reais Eu tenho A hipótese Sempre De Como estou A fazer isto Todo este trabalho Numa camada Independente De a esconder E de a fazer Aparecer Reparem No que era A imagem Que nos parecia À partida Que seria Uma imagem Corrente Normal Mas toda ela Estava Desvanecida E que depois De editada É uma fotografia Já quase Neste No geográfico Portanto Isto É aquilo que Naturalmente Eu faço Sempre Portanto Quando Quando faço Fotografia É um exercício Que eu faço De imediato É de ver Se a imagem Tem camadas De cor Que não Interessam Portanto Os véus Retirar Esses véus E se há necessidade De aumentar Ou diminuir O contraste Porque a diminuição De contraste Também Muitas vezes É interessante E é apreciável Fazê-la Pronto Isto é aquilo Que é de mais básico Na edição De imagem Mas que ainda assim Traz Vantagens Como podem apreciar Eu vou-vos Mostrar agora Outras Outras Maneiras De utilizar As camadas Com Uma Outra Imagem Vamos buscar Aqui Ora Onde é que estão As camadas Deixa eu ir Vou buscar Este Cliff E Esta Monoclon Portanto Eu vou abrir Duas Fotografias Uma delas é Preto e branco De nuvens A outra É Desta paisagem Marinha Com A escarpa Ora bem Quando eu abro As duas camadas Ou as duas imagens Em simultâneo Ele vai Portanto Eu só sei que elas Estão as duas abertas Porque Aqui em cima Está definido Uma Uma e outra Pronto Mas eu Se quero trabalhar As duas Em conjunto Eu vou ter que Desagarrá-las daqui Portanto Do ambiente de trabalho Quer uma Quer outra E agora Passa a ter Duas janelas Independentes Com As imagens Que eu Quis abrir Bom Mais uma vez No caso Desta imagem A imagem inicial Vou fazer Exatamente O que eu Estive a fazer Há bocado Com a outra imagem Portanto Criando uma camada De níveis Vendo-se Canal a canal Há alguma Correção A fazer De maneira A conseguir Arranjar Cores Mais puras Pronto E a imagem Em si Pode ser considerada Já Definida